Morena Forrozeira Com você, meu bem, pro Xenhenhen, pro Xenhenhen, pro Xenhenhen Com você, meu bem, no Xenhenhen, no Xenhenhen, no Xenhenhen Quem foi esse inteligente que inventou o forró, fez a morena levantar a porta Ele é um artista, trabalha o bem, e a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no Xenhenhen Xenhenhen, 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 Xenhenhen Vou fazer tudo pra ganhar no Xenhenhen Música Morena Forrozeira Morena Forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado com você, meu bem E nesse rebolado seu copinho fica mole, nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega ao atleta, a gente só deseja passar bem Com você, meu bem, no Xenhenhen, no Xenhenhen, no Xenhenhen E quem foi esse inteligente que inventou o forró, fez a morena levantar a porta Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no Xenhenhen Xenhen, Xenhenhen, 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 Xenhenhen Xenhenhen, 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 X E aí